Juntamente com o meu amigo fantasma Opa, tamo ai mano O Dínamo, o Juninho E o Narekau Já tentamos gravar em várias Deu um win, mas não apareceu um win Apareceu um win sim A gente deve ter bugado Sim, não, apareceu um win depois que você caiu Caiu Mas vamos que vamos Tem um time no mercado ai, só pra avisar Tá tudo ai, os cara entrou no mercado Sério? Aham, um time não Tô falando Ai, tiro Vai mandar junto Tio, eu tô longe, tô separado Eu sei, eu tô aqui do ladinho do mercado Sim, eu tô aqui no poço aqui Quem que puder vir Eu tô sem a briuca A única coisa que eu consegui Fecha Você vê os tiros ai né Ó, tem um AK aqui, capacete Tem tudo Duas AK Guarde um AK pra mim Guarde um AK pra mim só Tô checando ai Capacete cê tem? Beleza Não tem não Eu tenho nada Cadê? Cadê? Só tem tráfico na cabeça Ó, tem alguém aqui Tem alguém aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem atirando Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tá aqui ó Tô vendo Tô vendo Tô vendo agora Mata ele Vem pra cá Vem pra cá Ah, atrás Atrás de nós Tô vendo Vem pra cá Pera aí Vem pra cá Tô vendo Que... Prado Cadê o Cadu Vem pra cá Pera aí Pera aí Pera aí Tô chegando também Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí que eu vou dar a volta Segura 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 Só vai Matei, matei, atrás do container eu matei Só isso né, só isso Não tem mais, só dois só Lando e eu aqui perdido aqui não Foi dois só Acho que eu vi dois ou três caindo Ou era dois ou três, eu não lembro É, caiu aqui no trailer Ali em baixo Boa tarde Oi, sou eu que sou de guitarra Guarda pra mim, tu me deu Matei Boa, boa Ó o cara aqui ó, do lado do outro Aqui ó Onde é que eu não tô vendo Aqui ó, onde eu tô aqui ó Só olhar pra onde eu tô mirando Tá, vamos juntos Pera aí, eu tiro a cara de novo Tá minhado ele Tá, tô dando, abrindo pra direita Do lado, eu vou atirar e tirar a cara Boa O meu kill Eu fiquei com medo de alguém morrer, tudo com meia vida aí Tem Danilo É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó É, ó Valeu, vem Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui no mercado Tem, o cara lá atrás Tem, amor Tem, amor Tem, amor Tem, amor Tem, amor T voz de скорее, não tá O cara aqui Tem, amor Tem, amor Tem, amor Tem que sair da quando Calma ai, calma. Eu acho que eles vão vir aqui atras, olha. Não, Ruxa, eu vou até me afastar aqui pra mim não morrer. Onde está separado, cuidado. Agora eles são só dois contra nós cinco, vem pra cá, vem pra longe. Morreu ali. Cuidado, cuidado que eles dão uma volta atrás aqui, cadê? Olha lá, já tem um. Matou? Matei, o de trás eu matei. Tem mais um. Só tem mais um, agora ou dois? Tem um, acho que é dois. Tem mais um. Atrás, os dois atrás, os dois aqui atrás. Cuidado, cuidado. Atrás de minha casa. Calma ai, estou chegando aqui. Aqui é um capacete de um. Estou sem bala velho. Fia. Está aqui atrás de um. Matei um. Eu morri com um cara lá no capital da China. Aí verde, atrás de você. Matei outro. Ah, eu morri com uns caras lá no capital do Júlia. Eu estou sem capacete mano, vocês tem? Ah, estragou a partida os caras. Aí, agora perdemos o Rodrigo. O que é isso? Qual que é isso? Boca na copa. Pode ir pra dar todos mal. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Ó, time em cima. Time lá em cima. E o time embaixo também. Ó, dá bala. Nossa! Tomei só um de sniper. Tomei só um de sniper? Tomei só um de sniper. Sim, é esse time aí. Sim, é esse time aí. Ô, mãe. Tá, vamos lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Deixa eu pegar um magic kit do Dino E gasolina Valeu Dino Foi muito bom você ter trazido isso aqui Pera aí mano, calma aí, ele tá protegido aqui Tem um cara lá atrás da arma Ó, o cara tá abrindo pra esquerda, o sniper Deu capa Vamos rushar no sniper, vem comigo, vem comigo Puxa 12 Vai, vai, vai Vem, vem Vai, vai, pode puxar, pode puxar Vai, vai, vai Ó na pedra, isso Vai, vai, vai embora, vai embora Aí chegou um cara Vai Ai, eu morri Matou? Óh, cadê o lucho do sniper? Ta ali, calma Peguei um colete Tô saindo Calma Segura aí Matou o sniper Tadinho Esse smoke meu salvou eu Ó tem um ali atrás da pedra É o bicho, atrás da pedra Lorekai aqui na frente E tem outro aqui Lorekai Acabou Ó tem mais um ali Ele vai rushar em mim, calma Ele tá ali, tá ali na direção do Deixa eu me curar Ele tá ali atrás da caixa Calma Vou bangar ele Vamos lá Lorekai Nossa Tem outro O que é esse do jogo é de paz? O que é esse do jogo é de paz? O que é que é que ela vai me ajudar? Aham O pontinho branco? Não, vai ver Vamos lá Vê pra não chorar Galera Ai o que é? Tal vez Aqui ó O que é isso? O que é? O que é? O que é? Vê ver Jute O que é? O que é? Vê ver Jute Vê ver Jute O que é? Um as Pega os cover que tem ai Olha aqui um O carro ta ali Achou a sniper, achou né? Aham O carro foi embora? Foi Lá pra baixo Deixa eu ver Carro vindo aqui Lorecai, dois carros Vamo ficar sempre nesses trailers Que aqui nois tem cover E ai rapazi Opa Podia ter atirado em Lorecai Vê se nois ta seco Vê se nois ta seco Tem carro atras Vocês também rodrigo Vocês olha ai O que vai, não é? Não é? Não é? Vájame, não é? Não é? Não é? Tô indo pra esquerda um pouquinho Hum, dá pra eu ter matado um deles Ok, a gente tem um deles, consegue pegar aí? Tem mais um Vai pegando aí que eu pego daqui Ok Ok, o outro Ah Me arrisquei um Na esquerda aí, o Lorecar, na esquerda aí, na sua esquerda Ô, Rodrigo GG, mano, GG Eu não vi, mano Ô, valeu, jogaram nice Fica aí, tá atrás da pedra um Ah, o que me matou foi nas... não, o que me matou foi... Foi nas costas É, o das costas me chumbou, mas o da frente que me matou Dá pra ganhar, hein, Lorecai Nossa, velho, falta três caras só, Lorecai É, três equipes e... com suas costas, né, cuidado É um de cada, de cada aí É um de cada Bom, então a gente vai lá e... Pera aí você já tá lá, Lorecai Você tenta tirar o que tá aqui Vai fechar Vai fechar Vai fechar, Lorecai Vai fechar, vai fechar Vai fechar, vai fechar Vai fechar Vai fechar Não, daí de dentro... Vem, vai fechar Vem, vai fechar Vem, vai fechar Tá Vai fechar Vai fechar Vai fechar Vai fechar Vai fechar Ele tá no gás, Lorecai A posição é sua Ele tá no gás Vou lá e... No gás É preciso Calma, ele tá no gás Calma, cara É preciso Acorda Vai fechar Calma Calma Vai fechar Calma Calma . Calma . Boa! Boa! Ai, caralho! GG, mano! GG, mano! GG! Jogou, mano! Jogou, mano! Jogou os meus hoje! Parabéns! E aí, mano! Jogado nice, mano! Parabéns, aí! Tô gravando! Eu vou mostrar. Meu amigo levou aí os três que faltavam. Pode que eu ama! Valeu, Jogê! Valeu! Depois você assiste lá, demorou? Demorou! É nóis, mano! Abraço! É nóis! Abraço! A gente ganhou! A gente ganhou! Tchau! 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 Tchau!